típico. Paulo passou mais de três anos com essa igreja quando ele teve a oportunidade de trabalhar com essa igreja, passar três anos num local pregando, ensinando e falando e assim ele o fez durante três anos. Uma das porções mais até emocionantes do livro de Atos, em termos de emoção mesmo, natural, é exatamente quando o apóstolo Paulo, sabendo que não mais irá encontrar com aqueles irmãos ali de Éfeso, ele chama a Mileto os anciãos, os presbíteros daquela igreja de Éfeso e ali tem uma reunião com eles, onde ele se despede, chora, porque sabe que não mais encontrará com aqueles irmãos. E essa reunião é caracterizada por uma grande tristeza, por muita emoção. Isso se encontra em Atos, do capítulo 20, do verso 17 a 38. A igreja deve ter sido fundada aproximadamente no ano 53, quando Paulo viajava de volta para Jerusalém após a sua segunda viagem missionária, onde ele retornou talvez um ano mais tarde, em sua terceira viagem missionária, e é onde ele ficou por esses três anos que eu mencionei há pouco, pregando, ensinando. Isso você pode observar e encontrar em Atos 19, de 1 a 20. Então, o foco do apóstolo Paulo em Efésios é demonstrar que a igreja, a igreja de Deus, é a nova humanidade de Deus, o novo povo de Deus, o novo homem de Deus, como uma colônia onde o senhor da história estabeleceu uma amostra da unidade e dignidade renovada da raça humana. Isso, lógico, é um texto que eu li e que eu transcrevi para cá e que eu achei que define muito bem, explica muito bem, como sendo este o propósito. Eu vou ler novamente. O foco de Paulo em Efésios é demonstrar que a igreja é a nova humanidade de Deus, uma colônia onde o senhor da história estabeleceu uma amostra da unidade e dignidade renovada da raça humana. Isso nos lembra um pouco aquilo que nós lemos ontem à noite também, onde tivemos oportunidade de considerar exatamente sobre esse aspecto, que a igreja é como se fosse um quadro que se apresenta para o mundo, onde Deus apresenta o novo homem, renovado, transformado e o propósito de Deus para o homem. Então, isso é a igreja e isso é e deve ser cada membro desta igreja. Ditas estas coisas iniciais, para a gente poder entender o contexto geral da carta, vamos então para o nosso texto. E eu gostaria de dividir o texto em três partes. O meu propósito aqui vai ser analisar em três partes o texto. Primeiro do verso 17 ao 19, onde Paulo apresenta o viver do não cristão, ou viver, como ele chama, daqueles que, em algumas versões, é chamado de os outros gentios ou os demais gentios. E aí, se você tem esta versão das escrituras, que fala nesses termos, como também andam os outros gentios ou os demais gentios, na realidade, a distinção aqui é porque o apóstolo Paulo está falando a uma igreja gentílica. Então, ele está falando não para judeus, mas para pessoas que se converteram e eram gentios no seu passado. Então, naturalmente, o que ele diz, utiliza essa expressão, não andeis mais como andam os outros gentios, porque vocês não são mais daquela estirpe, daquela espécie. Então, a primeira parte que nós vamos analisar é essa, o viver do não cristão ou do gentio, ou daquele que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Cristo. Depois do verso 20 ao verso 21, o que de fato torna uma pessoa um cristão? O que é um cristão, em essência? E então, do verso 22 ao verso 24, então, encontraste como é o viver do cristão. Se no primeiro verso ele mostra como é o viver do não cristão, nesses últimos versos ele nos mostra como é o viver do cristão. Inicialmente, nós percebemos que nesse primeiro verso, logo, que nós vamos analisar, no verso 17, o apóstolo Paulo começa falando uma expressão de ligação. que ele diz, isto, portanto. Isso liga naturalmente a tudo aquilo que Paulo havia dito e tratado no restante anterior da carta, de tudo aquilo que está escrito na parte anterior a que nós estamos lendo. E então, ele passa para uma ênfase solene, onde ele não somente diz isto, portanto, mas ele diz, e no Senhor testifico, como sendo uma observação, um chamado, uma exortação, um testemunho solene para aqueles que ele está escrevendo agora. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Então, o apóstolo Paulo quer chamar bem atenção para isso que ele vai passar a dizer agora, considerando tudo aquilo que ele já disse na carta anteriormente. De uma maneira geral, nós vamos encontrar aqui, nesses dois primeiros, nesses três primeiros versos, como é este viver do não cristão. Mas, como tem este elo relacionado ao passado, do que o apóstolo Paulo escreveu até aqui, nós podemos voltar aqui, no capítulo 1º, e nós vamos ver, no capítulo 1º, do verso 3 ao verso 6, quem é o cristão, de uma certa forma, ou o que é o cristão. E ele começa dizendo, no versos 3 a 6, é alguém que foi eleito pelo Pai. Do verso 7 ao verso 10, é alguém que foi redimido pelo Filho. E do verso 11 ao verso 14, é alguém que foi selado pelo Espírito Santo. Estando em Cristo, tendo sido eleito pelo Pai, tendo sido selado pelo Espírito Santo, então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo passa a falar sobre a nova situação, sobre o status, sobre essa nova realidade do novo homem transformado segundo Cristo. Ele é reconciliado com Deus, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Reconciliado também com o povo de Deus e transformado em templo do Espírito, no verso 11 ao verso 22. E ele também é o recipiente e também é um revelador do mistério de Deus em Cristo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Capítulo 4, verso 1, em diante, até o capítulo 6, verso 9, Paulo mostra como é a caminhada deste cristão, que é em unidade e em pureza. Do versos 10 a 20, do capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a luta contra as trevas, as novas armas e a armadura deste cristão. Então, o cristão é alguém não apenas que foi eleito, que foi transformado por Cristo e que foi selado pelo Espírito, mas o cristão é uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Deus chama os indivíduos, Deus chama cada um para fazer parte do seu povo, fazer parte da sua igreja. E o apóstolo, durante essa carta, se você for ler, se você for analisar, você vai ver quantas vezes o apóstolo Paulo utiliza sempre a expressão nós, nós, vós. Não é simplesmente porque ele está escrevendo, mas é porque o cristão faz parte do povo. Ele recebe uma nova identidade, ele recebe uma nova família, e ele não está sozinho, ele não anda só, ele não vive mais segundo o seu ser, segundo o antigo eu, mas ele agora é uma nova criatura, um novo ser, fazendo parte de uma nova família. Então, sempre o apóstolo Paulo apresenta e sempre fala sobre esse aspecto de, não mais eu, mas Cristo, e é sempre nesse sentido, é sempre no coletivo. E o apóstolo Paulo trata sempre assim. E uma passagem que talvez paralela com esse texto específico do capítulo 4, verso 17, talvez seja exatamente o capítulo 4, verso 1, onde o apóstolo Paulo faz a mesma exortação para os cristãos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui no capítulo 4, verso 17, ele diz negativamente, que não andeis mais como andam os demais gentios na vaidade dos seus pensamentos. Positivamente, seria o capítulo 4, verso 1, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mas como é essa mentalidade, como é esse viver do gentil? E ele começa apresentando no verso 17, dizendo que ele é, segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Um pensamento vão, fútil, sem valor. Um pensamento que é próprio e característico de um estilo de vida individualista, do homem natural, que só pensa em si, cuja regra, cujo limite para tudo é ele mesmo. A medida para tudo é ele. É assim que o homem natural vive. Não existe nenhum outro senhor sobre a sua vida. Não existe nenhuma regra que não seja aquela que ele mesmo estabelece para si e que não deixa de ser sempre uma situação vã, um pensamento vã, uma maneira de ver a vida vã. Até porque ela é relativa demais. Cada um tem a sua maneira de ver a vida. Então é vã, não serve, não é útil. Isso por quê? Porque ele tem os seus entendimentos obscurecidos. Ele tem o seu entendimento posto em trevas. Ele está na escuridão. Ele está cego. Ou ainda uma expressão que eu gosto de utilizar sempre, não apenas cego, mas ensegueirado. Os irmãos sabem o quê? Qual é a noção que esse termo traz, né? Ele vive ensegueirado, por uma paixão ou por outra, por uma coisa ou por outra. Esse é o andar característico do não cristão. E também ele está alheio à vida de Deus. Que isso esclarece a própria, esclarece e complementa, né? O estado do entendimento obscurecido. Por quê? Porque ele está alheio à vida de Deus. Deus não faz parte da sua vida. Deus não é motivo de consideração para ele. Então, por isso, o seu pensamento é vão. Porque ele é alheio à vida de Deus. Ele desconhece a vida de Deus. Desconhece tudo aquilo que há em Deus. Ele é capaz de estudar a natureza e não perceber a mão do Criador. Ele é capaz de ver o próprio homem e não perceber que é uma criatura de Deus. E ele faz todas as coisas, neste sentido, alheio à vida de Deus. Sem trazer em consideração, sem trazer em conta, Deus não faz parte da equação da sua vida. E Paulo apresenta, então, um motivo para isso, que é por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O Evangelho vem exatamente para transformar, para lançar luz, para esclarecer, para retirar essa ignorância em que o homem natural vive, em que cada ser humano, nascido de Adão, naturalmente está. Com a sua mente obscurecida, por causa da ignorância em que vivem. E por quê? Por causa da dureza do seu coração. Tem um coração duro, um coração de pedra, um coração que não se rende e não reconhece a Deus como ser Criador e como ser Mantenedor de tudo o que há. Neste contexto, então, a gente percebe a necessidade da proclamação do Evangelho, a necessidade do esclarecimento, do levar à luz. Foi assim que Deus agiu conosco. Deus iluminou as nossas mentes através da mensagem do Evangelho, através da proclamação do Evangelho, da apresentação de Deus e da apresentação de Cristo como Filho, como Filho encarnado, como Deus homem. E isso é fundamental para que essas mentes naturais sejam transformadas. Porque ele está cego, está com o coração duro e não consegue perceber e atentar em nenhuma dessas realidades espirituais. Mas o apóstolo Paulo prossegue, falando no versículo 19, uma situação que agrava ainda mais essa realidade do homem natural. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se tornaram insensíveis. Isso é o que a gente percebe. A cada dia, cada vez mais, olhando para o mundo, olhando para a realidade do mundo à nossa volta, nós vemos cada vez mais como os homens têm se tornado insensíveis e vão de mal a pior, como diz a palavra. Cada vez mais praticando abominações, acima de abominações. E quando a gente pensa que já chegou no limite, ainda tem mais, ainda vem coisa pior. E essa é a realidade. E com isso eles vão, de forma insensível, se entregando cada vez mais à maior dissolução. Cada vez mais eles se tornam licenciosos. Cada vez mais eles se tornam lascivos. Cada vez mais eles dão vazão à sua natureza pecaminosa, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de limite, como eu disse ainda há pouco, que não seja ele mesmo. Ele vai até onde ele acha que deve ir. Não há nenhum obstáculo para o seu caminhar, para a sua maneira de viver. Isso nos traz à mente, isso nos faz lembrar tempos de juízes, do livro de juízes, onde cada um fazia aquilo que achava melhor. Essa é a frase do livro de juízes. E é assim que parece que o mundo vive hoje também. Parece uma fotografia dos nossos dias. O apóstolo Paulo está falando há dois mil anos atrás, para a igreja de Éfeso. Mas como isso é contextualizado, como isso é real, como isso está dentro do nosso contexto atual. E eles prosseguem assim, como diz o apóstolo Paulo, ainda no verso 19, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa expressão avidez deixa bem claro que não é simplesmente uma ação passiva ou simplesmente um ser levado pela correnteza. Mas é uma prática decidida. É uma prática motivada por si mesmo. Eles são ávidos na prática do pecado. Fazem com determinação, com vontade, com prazer, com empenho. Isso era uma realidade na época, como eu disse, quando Paulo escreveu aqui aos Efésios. era conhecido todo tipo de culto que existia ali naquela época, até com prostitutas cultuais, com os altares até a deuses desconhecidos, muito semelhante à nossa realidade de hoje. Não é que sejam ateus. Não necessariamente são pessoas que não têm qualquer tipo de religião ou fé. Não. muitos deles se dizem até cristãos. Se apresentam como cristãos. Se for numa enquete, numa pesquisa do Ibope, eles vão dizer eu sou cristão. Mas a maneira de viver, essa característica de viver, não é pela falta da religião, mas é uma característica intrínseca, uma característica natural que está no homem caído, que está no homem sem Deus. E é nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo demonstra qual é a realidade do homem natural. E essa realidade ele já apresentou também no capítulo 2, verso 1, do verso 1 B, verso 1 B, até verso 3 e 4 e 5, onde ele diz mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Este é o estado do homem natural. E este é o estado anterior, pelo menos, deveria ser de cada um de nós, de cada um daqueles que estão aqui. Se você não consegue perceber isso, se você não consegue entender isso, se isso para você, se isso que eu estou falando para você parece uma coisa, um som estranho, é porque, na realidade, você ainda tem uma mente obscurecida, você ainda vive desta maneira. Deus ainda não lhe abriu o coração para perceber e para entender como o apóstolo Paulo diz, que você estava morto nos seus delitos e pecados e que você outrora andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Se você não entende essa linguagem, é porque Deus ainda não operou na sua vida. neste sentido, então, você deve buscar, você deve procurar pelo Senhor, apresentar a Ele, dizer, Senhor, não estou entendendo nada do que está sendo dito aqui, não entendo nada que o apóstolo Paulo falou até aqui e que o zoênio está falando ali da frente, isso daí para mim não faz o menor sentido, eu não sei o que é isso. Busque pelo Senhor, somente o Senhor pode abrir o seu coração, pode lhe fazer ver como é esse estado natural do homem, de todo filho de Adão nascido em pecado. E esse é o tipo de vida que o cristão não pode viver. Este é o estilo de vida do não cristão. Se você vive desta maneira, você não é cristão. Deus não faz parte da equação da sua vida. Você ainda não considera sobre estas coisas à luz da presença da existência de Deus e de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo prossegue no verso 20 ao verso 21, como eu disse, falando então o que torna um cristão, o que seria então, qual seria a distinção não é simplesmente o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas é o que está contido agora nesses versos. Nós vamos ver. No verso 20, o apóstolo Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Como ser cristão se você não aprendeu a Cristo? Como ser cristão se você não tem ouvido e não tem sido instruído segundo a verdade que está em Jesus? Não tem como. Essa é a base, essa é a essência. O cristão só pode ser cristão se existe Cristo na sua vida. Você pode ser religioso, você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Você não pode se dizer cristão se Cristo não faz parte da sua vida. Nestes dois versos que nós estamos avaliando agora, Paulo está falando sobre a própria diferença, a essência da diferença entre o cristão e o cristianismo de qualquer outra religião ou filosofia ou modo de vida ou qualquer coisa que influencie o homem na sua jornada, na sua vida, que é exatamente apresentando a Cristo Jesus, o Deus homem. Ele não é uma mera filosofia, não é um conjunto de boas regras de viver, não é simplesmente uma religião, nos termos que a gente entende como religião, mas Cristo é a religião. Cristo é aquele que faz a religação entre o homem e Deus, ligação que estava perdida. Cristo é a religião, a religação entre o homem e Deus. E note que Paulo não diz somente Cristo como o título de o Messias, mas ele ainda fala mais no próprio verso aqui, ele diz, se é que de fato tem desouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, Jesus histórico, Jesus homem encarnado, Deus encarnado, não é simplesmente Cristo no sentido de o cristianismo do liberalismo, não tem nada a ver onde Cristo deixa de ser Jesus neste sentido de Deus homem, daquele que encarnou, segundo fostes instruídos, segundo, perdão, ouvindo-se nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, quem é Jesus? Somente o cristão é capaz de entender e saber quem é Jesus, e o credo apostólico nos resume de maneira precisa, bem simples, resumida, mas ele nos resume exatamente o entendimento que todo cristão tem de ter a respeito de Jesus, o Cristo, quem é Jesus? Jesus, Cristo, é o seu único filho, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e na terra, creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, você crê nisso? Nasceu da Virgem Maria, você crê nisso? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, crê? reconhece isso como verdade, foi crucificado, morto e sepultado, mas subiu ao céu, perdão, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, você crê nisso? Se você não crê nessas coisas, você não é um cristão, você pode ser um religioso, mas você não é cristão, essa é a verdade em Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Você tem esse entendimento? Você percebe isso? Você reconhece isso? Você foi ensinado assim? Então, você deve ter a luz necessária para reconhecer e para poder dizer eu sou um cristão, eu posso estar fraco na minha fé, eu posso estar debilitado, mas eu reconheço a Cristo como o Messias, Cristo como o ungido do Pai, mas Cristo como o homem, como Deus encarnado. Ele é a nossa religião, Ele é que faz a diferença, Ele é que torna o cristão um cristão, senão você é apenas mero religioso. Mas Deus diz mais ainda, prosseguindo, a partir daqui nós vamos ao verso 22 até o verso 24, onde o apóstolo Paulo utiliza uma figura muito conhecida do nosso dia-a-dia, daquilo que nós entendemos como prática comum a cada dia. Saímos para o trabalho ou para a prática do esporte ou qualquer outra atividade e aí então retornamos cansados, suados e temos então tomamos um banho e poucos são aqueles que vestem novamente a mesma roupa. Após o banho normalmente veste-se uma roupa limpa, uma roupa nova. E é esta figura que o apóstolo Paulo utiliza aqui a partir do verso 22 no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis do espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então apóstolo Paulo está usando essa figura que é uma figura muito comum do nosso dia a dia para poder lançar luz para nós de como deve ser então o agir do cristão como deve ser a cada dia a nossa realidade nós devemos a cada dia nos despojar da nossa roupa nossa roupagem antiga do nosso velho homem ter a nossa mente a cada dia renovada instruídas alimentadas pela palavra ou ser como uma expressão que o pastor Paulo utilizava ter a nossa mente imantada para o norte pelo norte da palavra que é Cristo e aí então tendo deixado este velho homem deixado o velho homem com as suas práticas como já foi dito aqui que é o a maneira de viver do não cristão então abandonando estas coisas se revestido da nova vestidura que está em Cristo Jesus e ele diz quanto ao trato passado Paulo se refere exatamente para aquilo que nós sabemos o que era como nós éramos como ele já apresentou na carta de uma maneira geral como nós já lemos vos despojeis do velho homem com as suas práticas lançando fora para longe tudo aquilo do velho homem toda essa característica que nós acabamos de mencionar a característica de uma vida sem Deus do eu da vaidade dos pensamentos da cegueira da ignorância da pureza da dureza de coração e da impureza no coração da dissolução da avidez para cometer aquilo que é contra a vontade de Deus toda sorte de desejos desenfreados sem nenhum controle não sou eu mais que estabeleço qual é o limite qual é a maneira que eu devo viver isso é o velho homem deixe isso para trás é isso que Paulo está nos falando nos ensinando com essa simples figura com essa simples figura de trocar de roupa para vestir uma roupa nova mas como muito bem o apóstolo Paulo faz aqui e a bíblia nos apresenta mostrando que não é simplesmente uma maneira de homens domesticados não é simplesmente deixar de fazer certas coisas isso é característico do moralismo isso é característico de seitas onde são impostas regras você não pode fazer isso não pode fazer aquilo e aí você pega homens feras e domestica impõe limites como um leão que com o chicote o domador faz com que ele obedeça que ele não faça mais uma coisa que ele não faça outra até faça alguma coisa positiva mas o apóstolo Paulo como cristão e falando ao cristão ele não para simplesmente naquilo que o homem não deve fazer nós não somos feras domesticadas nós não somos legalistas nesse sentido de apenas deixar certas coisas mas nós somos ensinados e nós somos habilitados pelo próprio Deus a fazer certas coisas que são positivas nós devemos primeiro renovar o espírito do nosso entendimento há necessidade dessa renovação diária do espírito do nosso entendimento o mundo à nossa volta as suas práticas as suas filosofias de vidas vão nos influenciando na carreira cristã nós entendemos o que é a verdade mas o mundo e a sua tendência e a sua maneira de vida e a sua cosmovisão vão nos cansando e vão nos conduzindo vão nos seduzindo e nós precisamos ter o nosso espírito do entendimento renovado o apóstolo Paulo não está falando simplesmente sobre uma transformação da mente no sentido de fazer mais inteligente ou coisa parecida não mas nós temos que ter a nossa mente renovada nós temos de ter o espírito da mente renovada o espírito da nossa cosmovisão cristã do que Cristo é o que é o mundo o que é o homem sem Cristo nós temos de ter essa visão para poder olhar para o homem no seu estado natural e perceber primeiro a cegueira em que ele vive a necessidade do evangelho para ele é a única solução é a única cura para a enfermidade da alma para poder olhar para o homem natural e olhando para nós mesmos podermos perceber do que Deus nos livrou do que Deus nos salvou o que Deus fez conosco e para poder olhar também para aquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa carta aos efésios e poder olhar para frente e dizer é assim que eu devo viver ter nossa mente reimantada ter a nossa mente transformada para considerar as realidades espirituais e não apenas a luz deste mundo mas a luz da eternidade então o apóstolo Paulo fala com propriedade sobre esse aspecto que vos renoveis no espírito do vosso entendimento tendo a mente cada dia iluminada alimentada pela palavra a cada dia trazida a nossa memória todas as verdades do evangelho não para que você seja mais sábio dentre todos os homens mais capaz intelectualmente que graças a Deus que o evangelho não é isso o evangelho atende alcança a todo tipo de homem seja do mais capaz ao menos capaz intelectualmente então não é neste sentido é no espírito do vosso entendimento é para entender as coisas espirituais é para ter a sua mente transformada e não agindo e não sendo seduzida e conduzida segundo o curso deste mundo e então no verso 24 o apóstolo Paulo fala apropriadamente se você deixou o velho um traje e se você teve a sua mente renovada você tomou banho como a cada dia você toma banho e refresca e traz a sua mente tudo aquilo que o evangelho é tudo aquilo que Cristo fez por mim por você pela sua igreja então agora nós devemos nos revestir do novo homem que é criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade não mais o homem da carne filho de Adão nascido em pecado mas aquele que é gerado segundo a vontade de Deus como diz João né aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne mas nasceram segundo Deus segundo o propósito de Deus então resumidamente né é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui nesses versos ele está nos mostrando o que é o não cristão como é a maneira de viver do mundo o que torna um cristão um cristão é Cristo é a pessoa de Cristo é a obra de Cristo sendo assim como é que o cristão deve fazer o cristão deve deixar toda aquela maneira de viver característica do não cristão para viver em novidade de vida para viver diferente o mesmo Deus que salva o mesmo evangelho que salva o mesmo Cristo que salva ele também transforma não há salvação se não há santificação na vida do cristão é verdade que é uma jornada é verdade que é uma luta diária daí porque o apóstolo Paulo sabiamente utiliza a própria figura do trocar de roupa a cada dia isso é novo na nossa vida a cada dia isso tem de acontecer a cada dia nós temos de ser renovados a cada dia nós temos de abandonar coisas e nós temos de fazer coisas e isso é o evangelho quem nos dá quem nos capacita é Deus quem nos capacita é o espírito que nos selando nos capacita também a vivermos em novidade de vida você não tem mais o direito de viver como achar melhor como faz o não cristão mas você tem de viver agora como membro desta família de Deus não apenas abandonando coisas mas fazendo coisas não apenas com regrinhas de não mais faço isso não fumo não bebo não danço e por aí vai qualquer uma dessas ainda que algumas dessas seja necessário para muitas pessoas deixar de fazer mesmo é necessário deixar de fazer mas não é apenas deixar de fazer é necessário também ter a mente renovada e fazer certas coisas ler a Bíblia a cada dia você tem de ser revigorado pela leitura da palavra na oração em comunhão com Deus você tem de ser revigorado por isso na frequência a utilização dos cultos como meio de graça você tem de fazer isso são aspectos positivos são coisas que você precisa fazer e que somente o cristão faz e faz com propriedade o não cristão pode até fazer mas isso não redunda em uma mudança de mente não redunda em uma mudança de vida somente o cristão é capaz de fazer assim mas não apenas você deve não mais viver como você achar melhor na realidade você não deseja mais viver como outrora essa é a característica do cristão ele não é apenas alguém que deixou de fazer porque foi ensinado a não fazer como eu disse não é uma fera domesticada mas é alguém que não quer mais ser aquilo que ele sabe que é no seu interior homem pecador caído propenso ao engano propenso ao erro propenso ao pecado você não pode mais querer ser isso se você ainda quer se você ainda sente prazer neste viver nesta maneira de viver você ainda não é cristão Cristo ainda não é verdade ainda não é realidade na sua vida e você precisa se autoavaliar isso você deve ensinar também para os seus filhos seu filho pequeno que está crescendo ele tem que saber disso ele tem que aprender isso ele tem que ser ensinado dessa maneira o apóstolo Pedro na sua segunda epístola capítulo 2 verso 22 ele ilustra uma figura que mostra bem esse ser interior do homem ele diz é como a porca lavada que voltou a revolver-se no lama sal se você ainda sente o desejo e o prazer sem dor nas práticas antigas é porque você não é um cristão você é como uma porca lavada que volta a se revolver no lama sal você tem que chorar pelo seu pecado pecado seduz e a gente cai não estou falando aqui de uma vida de perfeição mas isso não pode ser o seu agrado não pode ser do seu agrado você não pode estar feliz em viver com o pecado em conviver com o pecado isso não é mais característico se você teve a sua vida transformada e se você é hoje um cristão como eu disse já é verdade que a santificação é um processo e nós vamos sempre caminhar a cada dia nós temos de deixar coisas e fazer coisas novas isso é um processo isso é natural por isso que nós precisamos a cada dia da leitura da palavra se você for ler aqui o restante da carta dos efésios o apóstolo Paulo falando ele está dizendo isso daqui e ele fala exatamente então não mais viva assim mas viva dessa maneira agora você não tem mais o direito de viver daquela maneira mas você tem que ser transformado e aí o apóstolo Paulo a partir do verso 25 em diante ele vai dizer tudo aquilo que você precisa deixar de fazer ou que você precisa passar a fazer e ele começa logo dizendo no verso 25 por isso deixando a mentira fale cada um a verdade deixe a mentira se a sua prática seu pecado é a mentira abandone a mentira se o seu pecado é a ira irai-vos mas não pequeis não dê vazão a sua ira não deixe que a sua ira o domine você agora é um novo homem você é um novo ser não dê lugar ao diabo o apóstolo Paulo prossegue no verso 27 verso 28 aquele que furtava não furte mais se o desejo do seu coração se a inclinação o seu pecado é esse é o furto não furte mais antes faça algo produtivo trabalhe e Deus o capacita pra isso Deus o habilita pra isso o evangelho habilita pra isso não é apenas regrinha mas Deus mesmo é quem dá o querer e o realizar verso 29 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe se a sua prática é essa palavras torpes palavrões chacotas coisas impróprias abandone essa prática não entristeçais o espírito longe de vós amargura cólera ira gritaria blasfêmias e assim ele prossegue vai dizendo todo o restante da carta aos efésios e pra isso nós precisamos ter contato com as escrituras pra poder ler essas coisas ter nossa mente alimentada reimantada e percebermos é verdade eu sou propenso a isso que Deus me guarde que Deus me livre que Deus me ajude ainda na leitura de sábado que nós fizemos no sábado passado o evangelho transformando as mentes ele evidenciou o autor do livro mencionou o caso de Papua Nova Guiné que onde foi apresentado e pregado o evangelho aquela tribo que tinha uma prática a prática do canibalismo chegou a conclusão de que não era próprio o canibalismo se matar é pecado como é que eu vou matar o meu inimigo e ainda me alimentar dele viviam em trevas viviam sem Deus no mundo mas a luz do evangelho resplandeceu e eles confrontados pela palavra eles chegaram a conclusão isto é pecado nós não devemos mais praticar isso então nós precisamos ser alimentados pela palavra a cada dia ser instruídos pela palavra para podermos perceber aonde é que está o nosso pecado em que nós temos pecados contra Deus e isso só se dá por meio da palavra a leitura da palavra o culto onde você é confrontado onde você recebe a exortação que vem da palavra isso é fundamental depois o apóstolo Paulo vai falar sobre os frutos da luz e as obras das trevas mais adiante ele vai falar sobre o lar cristão como é o seu comportamento como marido como é o seu comportamento como esposa como é o seu comportamento como pai como filho como deve ser segundo o cristão segundo deve ser o comportamento do cristão como você se comporta como empregado como servo e como patrão como é que você lida com essas coisas então a respeito de tudo isso o apóstolo Paulo está nos ensinando está nos fazendo considerar está nos fazendo refletir quer que a gente entenda e que a gente ao ler o restante dessa carta como ele tinha o propósito aos leitores originais também é para nós também é para o cristão da nossa época então tudo que se segue nesses versos daqui pra frente é o apóstolo Paulo dizendo como deve ser o cristão como deve ser o relacionamento do cristão nas mais diversas esferas e isso daí nós precisamos fazer o cristão uma definição o cristão é uma nova criatura em Cristo comprado salvo e resgatado das trevas e do fútil procedimento para pensar andar e viver segundo a verdade de Deus não mais para si mesmo mas para a glória de Deus da igreja e do evangelho de quem deve ele levar o nome e proclamar em palavras e atos por onde quer que ande faça ou pense e isso na dependência total do Espírito Santo que nele reside capacita e habilita e habilita a viver em novidade de vida isso é o cristão nada menos que isso menos que isso você é religioso mas você não é cristão o cristão é alguém que é capaz de se despir e de se revestir com a nova roupa que lhe é dada pela graça de Deus em Cristo Jesus se você sabe o que é isso isso que eu estou falando amém Deus lhe alcançou um dia se isso tudo é uma loucura você não está entendendo nada é um som vazio na sua mente cuidado corra para Cristo busque a Cristo busque o Cristo que o apóstolo Paulo apresenta aqui no verso 20 e 21 mas não foi assim que aprendeste a Cristo se é que de fato o tem desouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus corra para Cristo busque a ele e se você é um cristão daquele que eu descrevi no início que tem passado por dificuldades por tribulações está esmorecendo na fé tem lutado contra o seu pecado mas tem sido vencido e o mundo tem fascinado de alguma forma de alguma forma a sua fé tem fraquejado eu creio que em parte é porque você não está se revestindo do novo homem em parte é porque você não está mortificando o velho homem e você precisa passar a fazer isso só assim você vai alimentar o seu novo homem para poder lutar contra essa essa inclinação natural do ser humano mas essa é a mensagem do apóstolo Paulo e do evangelho aqui em Efésios é para que você tenha coragem que você tenha ânimo que você se revigore em Cristo que você se lembre que também não só você mas muitos cristãos não somente hoje mas no passado passaram também pelas mesmas dificuldades que você o apóstolo Paulo tem o propósito exatamente de encorajar de motivar de fazer com que você prossiga que você seja reanimado que você dê andamento ao progresso da sua fé que você desenvolva a sua a vossa salvação com temor e tremor como diz o apóstolo também saiba que muitos tem lutado como você muitos tem lutado e muitos tem orado também por você aqueles que sabem aquilo que você tem enfrentado e mesmo aqueles que não sabem quantas vezes nós estamos orando e oramos genericamente pedindo para que Deus fortaleça aqueles que estão fracos e não somente nós não somente o povo de Deus não somente a igreja mas Cristo está intercedendo por você o Espírito intercede por você junto ao Pai também saiba disso se reanime se revigore leia esta carta aos efésios lembre-se quem você é agora em Cristo Jesus os dois textos que o presbítero sério leu para nós no início do culto capítulo 1 do verso 3 em diante capítulo 2 do verso 1 ao verso 10 lembre-se de quem você é em Cristo e dê graças a Deus e corra para ele e seja reanimado seja revigorado e fortalecido nisso e prossiga caminhando sabendo que o Senhor é poderoso para transformar sua vida reanimar seu coração e fazer com que você volte a ter gozo alegria prazer para viver em novidade de vida vamos ler mais uma vez esse capítulo 2 agora para termos a nossa mente lembrada e eu sugiro que você nesse dia hoje à tarde leia toda essa epístola leia do início ao fim o dia é próprio para isso vamos ler o capítulo 2 do verso 1 ao verso 10 eu quero que você mesmo vá considerando sobre a sua vida quem você é em Cristo aqueles que ainda não estão nessa situação descrita aqui que peça para Deus fazer assim como você aqueles que estão fracos que precisam ser fortalecidos sejam encorajados ao perceber o seu novo estado a sua nova situação leamos todos juntos ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas amém vamos orar mais uma vez e eu peço ao pastor Armando que venha faça a oração e nos despeça com a benção após a oração estamos despedidos vamos ficar de pé irmãos vamos ser de oração também os apóstolos Senhor meu Deus tu és maravilhoso estamos aqui na tua presença Senhor Deus lendo a tua palavra sendo edificados pela pela minha palavra Senhor Deus que coisa maravilhosa essa pregação hoje Senhor Deus abençoa nossas vidas sabedoria entendimento fidelidade Senhor Deus em todos aspectos da nossa vida Senhor Deus para que nós possamos viver fielmente a ti Senhor Deus abençoa Senhor Deus abençoa os enfermos também abençoa vamos ficar em casa abençoa também todos nós e dá um dia de paz e de bênção para a gente a noite possamos viver aqui de novo para ouvir a tua palavra em nome de Jesus amém e a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor dos pais todo poderoso e a consolação do Espírito Santo venha sobre vós irmãos e sobre todo o povo de Deus agora e para sempre amém eu deixo eu deixo amém 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 amém